Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário aqui pelo canal e viva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para este domingo, dia 27 de outubro de 2024, é a seguinte. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, quantas vezes nos deparamos com obstáculos que parecem intransponíveis. É como se em meio ao caminho surgissem barreiras altas, tornando a jornada difícil e cansativa. Em alguns momentos, o desânimo então se apresenta como um grande inimigo, sussurrando que não vale a pena continuar. Mas será que o objetivo da vida é sempre chegar ao final do percurso sem feridas ou quedas? Talvez o propósito não esteja apenas na linha de chegada, mas no aprendizado que adquirimos durante o caminho. E para entender melhor isso, imagine um corredor de obstáculos. Cada barreira não é posta para impedi-lo de alcançar o fim, mas para fortalecer. Da mesma forma, a vida coloca dificuldades para nos moldar. A cada tropeço, nós então aprendemos a levantar com mais sabedoria. Cada frustração, somos então chamados a redescobrir dentro de nós uma força que talvez nem sabíamos que existia. Os obstáculos não são o fim. Eles são mestres silenciosos, ensinando exiliência, coragem. Também, queridos, há uma antiga analogia que ilustra bem a vida. Imagine-se como um marinheiro em alto mar, enfrentando tempestades repentinas. As ondas gigantes, os ventos furiosos, parecem querer engolir o barco. Claro que o medo inevitável, o desejo de desistir, cresce a cada onda que ameaça sua embarcação. Mas um bom marinheiro não se forma navegando apenas em águas tranquilas. É na tempestade que ele desenvolve suas habilidades, aprendendo a manejar o leme com firmeza e ajustar as velas, a confiar no mapa que traçou. Claro que na vida, os problemas vêm como tempestades inesperadas. Só que essas dificuldades não surgem para nos afogar, mas para nos ensinar a navegar. Deus nos deu o mapa, ou seja, sua palavra nos deixou promessas que funcionam como ângoras. Veja o versículo de hoje. Nos lembra que embora as aflições sejam inevitáveis, a vitória de Cristo sobre o mundo nos garante esperança. E a vida é isso, o mar agitado. Mas nós precisamos confiar que o Senhor está conosco no barco, ensinando-nos a atravessar as tempestades com fé, com coragem. Outra imagem poderosa também é a do alpinista escalando uma montanha rígula. Cada passo é uma luta contra a gravidade, contra o próprio corpo que clama por descanso. Mas ele desistirá? Não. Porque sabe que o cume guarda uma vista que nenhum vale pode proporcionar. A vista panorâmica é uma recompensa por cada passo dado em meio à dor e meio ao cansaço. E assim somos nós em nossa caminhada. A vida nos apresenta subidas difíceis, relacionamentos complicados, doenças inesperadas, perdas dolorosas. E às vezes parece mais fácil voltar para trás, não é mesmo? No entanto, lá no alto, é lá onde o ar é mais puro, é onde a visão é mais ampla. Lá que entendemos que o esforço valeu a pena. Cada obstáculo vencido é um passo mais próximo da nossa melhor versão. Outro exemplo clássico são as pedras no caminho. Às vezes nos queixamos que a estrada é acidentada, não é mesmo? Cheio de obstáculos que nos fazem tropeçar. Mas já pensou que essas pedras podem ser usadas para construir algo? Por exemplo, quando paramos para olhar com outros olhos, percebemos que as dificuldades podem ser matéria-prima para edificarmos nossa própria fortaleza. Por exemplo, os erros que cometemos, as frustrações que enfrentamos, as portas que se fecharam. Tudo isso pode ser usado como base para um futuro mais sólido. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Cada pedra no caminho pode ser, então, transformada em um tijolo que nos faz mais fortes, nos prepara para desafios ainda maiores. A dor não é o fim. É o início de uma nova etapa na construção. Vale lembrar, queridos, que Jesus não nos prometeu uma vida sem desafios, muito pelo contrário. Ele nos alertou que enfrentaríamos aflições, mas nos garantiu algo maior. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. E assim como Cristo venceu a morte e todo o mal, nós também somos chamados a vencer. Nossa vitória não significa a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los sem perder a paz interior. E os obstáculos, muitas vezes, têm a missão de revelar o que está dentro de nós. Você já pensou que, quando esmagamos uma azeitona, dela sai azeite? E quando uma uva é pressionada, ela libera o vinho? Assim também somos nós. A pressão revela o que há de mais precioso em nosso interior. Deus permite que passemos por certas dificuldades, porque sabe que há uma força divina escondida dentro de nós, esperando para ser descoberta. Ou lembre-se, os obstáculos, eles podem se ir nos cansar, até nos fazer duvidar se vale a pena continuar. Mas é exatamente nesses momentos que a fé precisa, então, se tornar nosso chão. A fé não é a negação da realidade. Ela é a certeza de que, por mais desafiadora que seja a estrada, nós não estamos sozinhos. Se Deus permitiu que você enfrentasse essas dificuldades, tem certeza, porque Ele sabe que você é capaz de vencê-la como Ele venceu e Ele está ao seu lado. Então, lembre-se, assim como uma árvore não cresce forte sem enfrentar ventos, como o ouro não é purificado sem o fogo, nossa alma também é moldada nos desafios. Cada obstáculo é uma oportunidade, então, para nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais preparados para o que Deus tem reservado para nós. Agora, eu lhe pergunto com muito carinho e respeito. O que você tem feito com os obstáculos em sua vida? Está permitindo que eles o paralisem ou está usando cada um deles como um degrau para subir ainda mais alto? Veja o versículo de hoje, nos lembra que as aflições fazem parte do caminho, mas também que a vitória já foi conquistada por Cristo. Não há obstáculo tão grande que o amor e a graça de Deus não possam transformar em uma pensão. Portanto, da próxima vez que se deparar com uma barreira, lembre-se de que ela não está ali para deter, mas para prepará-la. Em frente, então, cada dificuldade como um alpinista que sabe que a vista no cume recompensará todo o esforço. Também como um marinheiro que confia que a tempestade passa, e que o sol voltará a brilhar. E como alguém que, ao tropeçar em uma pedra, a recolhe para construir algo mais forte. E você possa, então, em cada desafio, encontrar a oportunidade de se transformar, capaz de Cristo, que venceu o mundo, guia, então, seu coração e sua mente em todas as coisas. E não desista. O cume é logo ali. A sua vitória não tardará. Amém? Espero que a palavra de hoje tenha sido muito importante para você, tenha tocado o seu coração. Se ela tocou e se for importante, também compartilhe com alguém que precise desse encorajamento. Declare também logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase. A minha vitória não tardará. Oh, Senhor, hoje estamos aqui, reconhecemos que a caminhada tem sido difícil. Os obstáculos se multiplicam pelo caminho. Muitas vezes, Senhor, hoje estamos tão cansados, desanimados, sem forças para continuar. Mas sabemos que tu estás conosco em cada passo, guiando-nos, mesmo quando as tempestades se levantam e tudo parece incerto. Dá-nos a fé necessária para chegar além das dificuldades, para entender também que cada barreira é uma oportunidade de crescimento. Assim como o marinheiro aprende nas tempestades, assim também como o alpinista é superador para chegar ao cume, queremos aprender com cada desafio. Fortalece, então, Senhor, o nosso espírito, para que não entremos em desespero, mas sim que possamos confiar na tua presença constante ao nosso lado. E possamos transformar as pedras do caminho em degraus para a nossa vitória, lembrando que tu já venceste o mundo. E também nós venceremos. Acalma o nosso coração nas aflições, renova também nossas forças, quando o cansaço nos tomar. E não fujamos das dificuldades, mas as enfrentemos com coragem e sabedoria, sempre confiantes na tua graça. Ondusa também, Senhor, os nossos passos, nos fortalecendo, mesmo quando a subida parecer íngreme. Tu és a nossa âncora na tempestade, a nossa força nas horas mais difíceis. Ensina-nos a perseverar e a ver também a beleza que existe em cada superação. Em ti, Senhor, encontramos a paz, encontramos a certeza de que os obstáculos não vieram para nos destruir, mas sim para nos transformar. E confiamos em ti, Senhor, e entregamos tudo, mas tudo mesmo em tuas mãos. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria, também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que será muito importante você também deixar o like no vídeo, gostei, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e também compartilhar a mensagem desta palavra, fazendo chegar a mais e mais pessoas. Também siga o canal em Viva lá no Instagram, todos os dias um conteúdo muito edificante, e se torne membro apoiando e fortalecendo ainda mais esta obra. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.